Dois ensopados de carne, por favor. E, Miskie, escreve a geminha e se come. Onde arranja esses aparelhos maneiros? Eu inventei eles. Eu meio que faço isso. Na verdade, eu achei você por causa das minhas invenções. Lembra daquela noite no campo de beisebão? A sua explosão de energia chegou até o meu planeta natal. Eu vi você salvando o seu vilarejo inteiro daquele cara louco de bigode. Peraí, tá me observando todo esse tempo? Até no banho. Ha! É uma pergunta sagaz. O Sonic prefere banho ou de espuma? Cara, você é bom. Quando vi que o Nanko estava atrás de você, eu percebi que não podia ficar só observando. Eu tinha que te avisar. Ah, o quê? Peraí, só um instantinho. Mensagem do Lorde Donald.